A CIDADE NO BRASIL Hoje na festa é pousar Mano vem chega aquele vibe Amor em mim hoje está saque Minha abertana na lar Hoje ainda gila e te mancha Mano vem chega aquele vibe Amor em mim hoje está saque Minha abertana na lar Hoje na festa é pousar Dentro de festa pousado Cuidama bonita na laro Corpo de viola ta dobra uma cobra Nha gente que lima o ta flado Já perdem minhas migas de vista Falando culpa é de bebida Cabeça não sou tonta mas nem me ligam Para morrer hoje eu sou uma vida King patronato dentro de pori Hoje eu sou chila sem coisas de love Dama com gana que eu põe na norma Pelo stop na via a morda que me gane Es fregou-se-me com o meu bebe Então eu sou com o meu bebe É fama-la que esse é bom Patrão de cabalo e eu perdi no sonho Minha mano não estou sentindo aquele vibe Sentindo a sua burra de um fonte com o sabi Minhas mano escaparam de mim Enche-me na cintura se vi e só sabe Que lique pa choma minis Pa mori-la que nos é bom Qual é ideia? Qual é ideia? Us like a bone, irmão Minha mano vem chega aquele vibe Pa mori-me hoje não se sabe Minha perna na lar Hoje ainda gila de mancha Minha mano vem chega aquele vibe Pa mori-me hoje não se sabe Minha perna na lar Hoje ainda vai ser bozada Só sabura mas dentro do respeito É aquele puto que bem lhe etiqueto Moda bitch nunca sabe se quieto Se vem só sabe xando o papo reto Mano leu foi pra DJ Narciso Patronato e me jumper de juízo Se na força não tô xamper se sinto Hoje é que el dança procura o brinco Rosto virado pa aquel menina Que el que va a falar com cê amiga E fama é co leu que el se curte a linha Monuta fuzzy avea Maria Sabe que nos creca tem Lique sabura tamora Sem conta pa nu dar ninguém Non nota vivi na boa Mas sabe que nos creca tem Lique sabura tamora Sem conta pa nu dar ninguém Non nota vivi na boa Non nota vivi Non nota vivi na boa Non nota vivi Non nota vivi na boa Non nota vivi Não luta a viver na boa Não luta a viver Não luta a viver Não luta a viver na boa De Santo Antônio que diga brava Não luta a viver na boa De praia bater a folha Não luta a viver na boa Na Tuga também lá na França Não luta a viver na boa Pergunta rapaz dentro bosta Não luta a viver na boa O mano vem chega que ele vai Amor e me hoje está saque Minha perna na lar Hoje ainda chile te mancha O mano vem chega que ele vai Amor e me hoje está saque Minha perna na lar Hoje na festa é pousar Não sabe que nós creio que tem E que sabura da mora Sem conta pra não dar ninguém Não luta a viver na boa Mas sabe que nós creio que tem E que sabura da mora Sem conta pra não dar ninguém Não luta a viver na boa